Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0 em ritmo de finalização, né? Bom, vamos lá. Esse episódio hoje ele vai ser dedicado a secar água lá. A gente vai super pressurizar toda a água desse asteroide, toda a água possível a gente vai super pressurizar ela hoje. Já é uma maneira inclusive aí de se preparar para umas próximas bases, né? E já deixar toda a água acumulada num lugar só. Acho que é muito mais fácil. Eu já coloquei os duplicantes aqui para cavar até a parte de baixo aqui. Agora vamos até o final, né? Chegou até aqui, eu tava anotando aqui e tá cheio de cal. Tem bastante cal e bastante fóssil. E na parte inferior do mapa aqui eu acredito que tenha ferro. Então dá para você produzir seu próprio aço aqui em Iaguela de uma maneira até que fácil, né? Porque o cal já tá pronto já. É o cal mesmo. E aqui o fóssil também já tá no esquema. Tem carvão, né? Tem fóssil e tem cal. Tem os dois, né? Então com o fóssil você faz cal, né? Tem o próprio cal já para você escavar e tem carvão. São dez quilos de cal para cada cem quilos de aço e setenta quilos de ferro. Então tem muito mais cal aqui do que provavelmente a gente consegue fazer nos outros mapas. Fora o grafite, né? Fora o grafite. Eu vou começar descendo. Deixa eu dar uma olhada nos... Como é que é o nome? Nos... Nos gases que eu tenho. Vou clicar aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum... Oxigênio eu tenho certeza que eu tenho. Eu tenho... Aqui, ó. Tem oxigênio poluído, tem oxigênio e tem o dióxido de carbono. Perfeito. Não vou nem precisar... É... Guardar os gases, né? Eles já estão já em garrafinhas já para mim. Perfeito porque eu quero fazer. Eu quero dedicar esse episódio aqui a secar. Quer dizer, não vai... Eu não vou conseguir secar porque é uma coisa demorada, né? Mas fazer o sistema para secar ele eu consigo. Fazer o sistema para secar ele. É uma coisa que vocês já viram eu usar muito, só que vocês nunca viram eu usar da maneira que eu vou usar agora. Deixa eu ver. E como tem muita água... É... Talvez... Acho que seja interessante eu fazer em duas. Fazer duas super pressurizações ao invés de fazer uma só. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para poder brincar aqui. Eu tenho já uma quantidade aí razoável de hidrogênio. Eu vou fazer uma bomba aqui nesse canto aqui, ó. Vou fazer uma bomba aqui. Vou puxar já um... Um caninho para cá. Assim. E colocar uma... Uma automaçãozinha aqui. Já para eu poder isolar essa bomba. Então... Fica você aqui. Fica... Pode ser de pobre. Você aqui. Uma bagunça. Quem fez uma bagunça? O Franklin. Aonde? O Franklin. A comida, mano. A comida é mancada. O que aconteceu aqui que ele fez uma... Mas tem banheiro aqui, mano. Está tudo disponível aí. O que aconteceu? Tem água. E... Certo aqui. Eu nem mostrei isso aqui para vocês, né. O que eu fiz aqui. Eu separei aqui o espaço aqui no meio aqui. Aqui está pronto. Né. Aqui está... Deu tudo certo. Até o momento que eu estou gravando esse episódio aqui. Por incrível que pareça, ninguém respondeu ainda. Ninguém respondeu. Por que eu coloquei petróleo bruto aqui embaixo. Eu vou ser obrigado a dar uma dica para vocês. Eu poderia ter usado o petróleo refinado por ele ter o calor específico um pouco mais. Não foi por causa do calor específico. Não tem nada a ver com o calor específico. Eu poderia ter usado o petróleo refinado por ele ter um pouco mais de calor específico. Só que ele tem uma característica em comum com o petróleo bruto. Mas eu não tinha petróleo refinado o suficiente para colocar ali. Por isso que eu coloquei o bruto. Não foi porque só podia ser o bruto. Podia ser o refinado também. Mas não, eu coloquei o bruto porque era o que eu tinha. E aqui em cima eu também finalizei aqui. Mas eu acho que acabou o... Acabou aqui. Tenho que trocar essa bomba para cá. Mas deixa eu ver se já aqueceu aqui o suficiente. Ainda está esquentando. Isso aqui estava frio. Isso aqui estava menos 10, eu acho. Esse petróleo aqui. Como eu estou dando atenção para o outro mapa lá. Eu parei aqui. Mas depois eu venho aqui e coloco para puxar esse daqui. Até construí a bomba ali. Deixa eu ver se tem caminho aqui. Enquanto eles vão construindo lá, eu vou fazendo esses dois ao mesmo tempo. Então é a água lá. Como é que está lá já? Tira até onde tinha que descer. Corre tão rápido, hein? Ah, aqui eu já consigo ter uma noção. Está vendo? Tem ferro aqui. É igualzinho a camada intermediária do primeiro asteroide. Carvão, ferro, granito. É igualzinho aqui. A diferença do primeiro asteroide é que tem magma embaixo. Bom, vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Minha escada vai descer até... Será que eu vou ter material para fazer isso? Apesar que tem ferro aqui. Eu posso usar o ferro que tem aqui para fazer as coisas. Deixa eu ver aqui a minha porta. Essa aqui, escotilha manual. Eu tenho um pouco de ferro aqui. Mas tem ferro aqui também. Aqui, ó. Tem bastante até, ó. Minério de ferro, na verdade. Não ferro, né? Minério de ferro. Então eu vou usar minério de ferro. A minha escada vai parar nessa altura aqui. Apesar que se eu pegar aqui eu posso usar o... Mas tanto faz, né? Poderia usar aqui o... O nome? O nome? Neutrônio. Mas não. Colocar a porta aqui. Duplicantes vão descer até aqui. Até aqui. Já, já vocês vão entender. É... Então, a bomba vai ficar aqui nesse espaço. Bomba d'água, né? Bomba de líquido. Vai ficar aqui nesse espaço. Acho que seria interessante eu ir buscar aquele minério de ferro ali, viu? Porque eu vou precisar. Já que eu não vou passar dessa altura aqui, mais ou menos. Vou lá buscar. Eles já vão fazendo isso aí, enquanto eu vou delineando aqui a coisa toda. Deixa eu ver. Eles vão conseguir ter aqui, beleza. Esse cano aqui eu vou levar lá pra cima. Vou deixar no esquema, né? Se eu vou pressurizar a água, eu já tenho que deixar a bomba pronta. Mas eu acho que eu não vou ter aço o suficiente, viu? Pra poder puxar esse carro. Mas tem ferro. Então tá tranquilo. Tem ferro aqui embaixo, então tá de boa. A bomba vai subir por aqui. Então, este bloco aqui. Eu posso deixar aqui. Ele não vai quebrar, né? Porque tem mais de três de tamanho aqui. Mas mesmo assim eu vou trocar esse bloco. Por um bloco permeável ao ar. Eu não vou arriscar, não. Vou colocar aqui um bloco permeável ao ar. Vai aqui, né? Vai que quebra. Aí aqui... A altura... É três de altura aqui, ó. É isso aqui, ó. E aqui dentro vai esse cara aqui, ó. Esse é o importantão. Ferro mesmo. O cara vai aqui. Só que de qualquer maneira eu preciso fechar as laterais, né? Porque posso permitir que... Que dê ruim aqui. Vai ter que ser aço mesmo. E aí três de altura, isso fica aqui. E aí depois vai ter mais uma porta aqui. É isso aqui. Esse é o macete. Não sei se essa área aqui vai aguentar pressão. Já tá em 1.200 aqui. Eu acho que aguenta. Acho que o granito aguenta, sim. Vamos lá, gente. Foca aqui. Vamos dar uma olhada lá em... O leu. Era lá que eu precisava puxar mais... Aqui. Posso colocar o quê? Uma ponte aqui. Essa ponte sobe. Não. Essa ponte desce. E essa ponte aqui... Não sei por que essa ponte tá aqui. O que é isso aqui? Ah, eu trouxe água poluída com esse cano aqui. Ó, perfeito. Peraí, deixa eu só... Só engatar aqui agora. Engata aqui. Engata aqui. Nem vai precisar dessa ponte aqui. Aí eu puxo a energia. Acabo aqui. Quanto eu tenho aqui de metal? Acho que eu nem tenho mais metal refinado aqui. Nesse aqui. Eu não tô produzindo nada aqui. Eu tô na correria nos outros... Ah, tem sim. Eu tô na correria nos outros asteroides. Eu tô deixando tudo de lado nos outros asteroides. Eu já fiz o que tinha que fazer. Aí, ó. Eu consigo... Tá pra cá. Deixa eu só quebrar esse cano aqui. Pra não dar ruim, né? Que esse cano aqui... Eu não vou mais usar ele aqui, ó. Eu levei água poluída pra cá pra... Fazer o loop aqui, né? Aí, boa. Como a energia vai vir... De outro lugar... De outro local, então... Vai liberar isso aqui de novo pra... Pra ser usado. Perfeito. 34 kg de dióxido de carbono. Tem água lá? Água lá? Vai pegando aí material aí, mano. É, eu vou precisar de tudo isso aí. E deixa eu já até preparar o cabo aqui. Faria 3 toneladas e 600. Esse bloco aqui eu tenho que deixar, ó. Esse bloco aqui eu tenho que deixar. Ele é muito importante pra segurar... Sistema até eu poder abrir. Essa porta aqui eu já posso trancar. Olha a tranquilidade do Felipe, ó. Olha os olhinhos fechados, tranquilo. Tá em casa. Então, aí aqui o que que eu vou fazer? Eu primeiro vou colocar o gás de cima. Que no caso é o oxigênio, né? O gás de cima. Será que eu tenho que esperar construir as portas? Acho melhor esperar construir as portas primeiro. Deixa eu trancar aqui. Deixa eles construírem as portas primeiro que... Vai dar bom. Lá em Fedudo, que é o primeiro asteroide... O que que eu fiz? Eu trouxe uma larva do óleo lá. Acho que dois episódios, três episódios atrás, né? Eu tinha encontrado larva do óleo. Eu trouxe pra cá. Já tá funcionando ali. Eles já estão transformando já em petróleo. Só que... Eu acho que eu não coloquei ele em cima pra larva do óleo fumegante. Eu coloquei pra... Aqui, ó. Cancela. Fumegante. Aqui, três ovos. Vou incubar os três. Incubar. Sala isso aqui. Não preciso mais. Par. E você também sai fora. Vou ver. Par. Aí. Viu a quantidade de ovos que tem lá. Porque eu tenho que fazer o sistema aqui pra remover esses ovos daqui, né? Aqui de dentro. Não pode ficar os ovos aqui. Isso não conta pra população. Provada dócil. Beleza. Misturou aqui, né? Fumegante com... É... Ih, caramba. Deu ruim aqui nos canos aqui. O que que aconteceu? Ué? Derreteu meus canos de chumbo? Não tem porquê, pô. O chumbo derrete a trezentos e poucos graus. Trocar a pá de ferro logo, vai. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Só tem aqui, na verdade. Até ali na ponta. Trocar aqui os canos pra cano de fogo. Caramba, derreteu meus canos de chumbo. Só aqui. Até aqui. Aí. Aqui já é ferro? Aqui já é ferro. Que estranho. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Porque eu tô roubando essa temperatura daqui, ó. Pra aquecer essa área aqui. E só ter bicho do óleo fumegante. Essa é a minha intenção. Pra já produzir direto o petróleo. Pra não precisar refinar. E se eu produzo o petróleo bruto com esse bicho do óleo aqui, eu vou perder tempo depois refinando ainda, né? Volta lá. Aí é boa. Branca aqui. Branca aqui. E aqui eu vou jogar oxigênio. Prioridade altíssima. Só não jogou ainda porque não tinha chão, né? Peraí. Este bloco aqui. Não, eu tenho que pôr isso aqui, ó. Agora eu tenho 5 toneladas de... Beleza. O oxigênio vai ficar lá em cima, ó. Certinho. Caramba, 200 quilos de oxigênio. Ah, é o que tava dentro do... Da nave. É o que tava dentro da nave. Tem que desbloquear esse aqui pra eu poder entrar lá. Aqui. Tá aberto não. Automático. Vomita aí. Quem que estiver vomitando pode vomitar. Aí, boa. E esse aqui eu tranco. Esse aqui é trancado. Chega, mano, de oxigênio aí. Tá louco? É, eu vou abandonar esse oxigênio aqui? Ah, vou, mano. Eu não uso. E aí o próximo aqui agora... É... Vou colocar um bloquinho desse aqui. Vou colocar um bloquinho desse aqui. Olha lá. Beleza. Já era aqui. Acabou. Tá feito. Olha, Marcelo. Como assim? Tá feito. Já era, mano. Aqui agora... É... Na verdade, acho que eu vou tirar esses blocos daqui pra ficar tudo legalzinho. Vou colocar o bloco aqui. De abate. Não, bloco normal. O bloco vai aqui. Ah! Onde tava aqui o meu... O meu outro pacote? Olha aqui, ó. Vidro. Vou esvaziar aqui. E aí alguém vem aqui mexer nisso. Vamos, Maravese. 33 graus aqui. A temperatura não é tão frio, não. E o que que falta pra terminar, Marcelo? Falta isso aqui, ó. Abrir aqui, ó. Abrir aqui. E abrir aqui. GG. Tem que tomar cuidado... Ah, tá. Como ele não tá escavado aqui... Pra eles não escavar primeiro na diagonal. Porque se eles escavam primeiro na diagonal, o que que vai acontecer? O oxigênio vai se movimentar pra direita. E vai dar chance de espalhar mais aqui o dióxido de carbono. Não, tem que ser um gás em cima e um gás embaixo e ponto final. É isso que tem que ser. Eles vêm aqui abrir essa parte. Subindo essa outra área aqui. Ó, desse lado vai dar perfeito aqui o... Ah, você tá de sacanagem, né? Pô, cara, eu coloquei prioridade 9 aqui em cima e ele... Ah, não ia falar nada. Embaixo eu tinha colocado prioridade 9 e em cima eu coloquei 5, né? Sub-5. Tem uma rotônia aqui no chão aqui. Ah, por que eu não consegui construir por cima? Entendi. Essa porta aqui eu posso trancar ou não? Tem que puxar o fio, né? Olha, já ia esquecendo do fio. Vamos até aqui, pô. Esquecendo do fio. Então... E aqui é o mesmo esquema. Uma bomba aqui. Como eu vou super pressurizar de dois lá... Isso aqui vai ser bonito de ver, viu? Esse cabo aqui. Isso aqui. Este cano aqui. Para cá, no mesmo esquema. É igual, tem que ser por aqui, né? Olha lá. Agora eu tranco essa porta aqui. Trancado? Não, se você trancar por aí você não sai. Olha que macete, você viu? O bicho é ligeiro, mano. Entrou na porta, trancou e depois saiu. Ok. Aí, mesmo esquema aqui, ó. A porta aqui desse lado. Né? Eu vou usar esse bloco aqui como apoio. Hum... Qual que é o problema aqui? É, tem um problema. Tem um problema. O problema é que todo o meu dióxido de carbono ficou ali do outro lado. Será que eu consigo abrir essa porta? Ali já está super pressurizando, tá? Quem não entendeu ainda, já está rolando, já. Eles conseguem descer por essa porta aqui. Ó, olha como é que já está aqui, ó. 12 mil quilos já aqui. Eu vou ter que entrar lá para pegar o dióxido de carbono, porque ficou... Ah, não, tem oxigênio poluído. É, nada a ver. Não precisa. Trocar... Aqui vai um desse aqui. Certo? Essa porta aqui já tem que trancar agora. Essa aqui também. Essa aqui eu não posso trancar agora, que eles vão usar essa área aqui para entrar. Vou ter um bloquinho aqui só, entre aspas, decorativo, né? Só para fechar aqui. Tranca essa porta aqui. Trancou? Trancou? Aê, boa, garoto. Vinja. Aí agora, aqui mesmo esquema. É, primeiro o gás respirável. E a coisa eu abro a porta ali, se não tiver. Só a prioridade. Umas ideias aqui, ó. Beleza, tem. Ele vai vir trazer. Depois eu jogo o oxigênio poluído. De dois gases diferentes, no espaço confinado. Ó, aqui já era. Já posso cancelar, já é o suficiente. Gente, ó, é coisa pouca. É um quilo, dois quilos já é mais que o suficiente. Viro aqui. Vamos ver se eu ainda tenho dióxido de carbono para trazer. Ó, dióxido de carbono eu não tenho mais, ó. Tem uma entrega pendente. Tem cloro? Cloro eu também não tenho. Oxigênio poluído? Aí, oxigênio poluído eu tenho. Esse aqui eu já posso cancelar. Tudo trancado, tudo certinho. Eles vão entrar por aqui. Hum, se ele entrar por aqui... Não, eu tenho que trancar essa porta aqui. Essa porta não pode ficar assim. Tenho que trancar ela. E quebrar isso aqui, ó. Aí, depois eu construo outra de volta. Ou eu posso colocar uma portinha pequena, né? Também. Portinha pequena que eu acho que eu nunca usei nessa série aqui. Essa daqui eu nunca usei. Vou usar agora. Chega. E aqui tá pronto também. Ó lá, temos dois gases diferentes. Eu vou precisar entrar lá? Não, né? Não. Cava aqui. Tranca essa porta. Eu vou deixar essas portas aqui, porque depois qualquer coisa, se eu precisar entrar, vai ser muito difícil eu precisar entrar. Mas se caso eu precise entrar... Eu tenho essa entrada lateral aqui, né? Que vai despejar toda a água, né? Mas depois ela volta pro mesmo lugar. Então, tá tranquilo. E aqui? Cavou aqui, acabou. Aqui eu já posso escavar também. Na verdade, eu vou deixar aqui. Eu preciso andar pra lá, né? Ficou um bloco a mais, né? Ver se eu vou deixar um espaço aqui. Não, tá certo. É isso. Já era. Só tem um detalhe, né? Eu fazendo isso, acabei de tirar a minha água da bomba. Deixa eu ver. Exatamente. Então, esse cabo aqui, ele tem que descer até lá pra ligar isso aqui de novo. Eu vou ter que usar aço mesmo. Depois eu vou trocando. Se trocar, né? Se precisar. Peguei bastante material aqui. Ferro. Aí deu. Pronto. E aí vocês precisam conectar isso aqui logo, porque essas bombas precisam ligar. Agora eu consigo puxar 20 quilos de água por segundo. Durante muito tempo. Essa água aqui, vocês vão ver ela descer, descer, descer. Vou secar isso aqui. Só pra não ter a chance de dar ruim lá embaixo, né? Tô arriscando, deixando isso aqui. E, inclusive, seria bom eu já isolar essa parte. Né? Se eu não quero que algum líquido estranho entre aqui, o ideal mesmo era eu isolar. Hum, se eu deixar esse espaço aqui embaixo aqui, se cair algum líquido estranho, ele fica preso aqui. É verdade, eu posso só tirar isso aqui, ó. Tira isso aqui e tira isso aqui, ó. Pronto. Dessa forma, se cair algum líquido estranho, ele vai ficar preso aqui embaixo. Seja qual for. Né? E vai ter espaço pra armazenar bastante aqui. Então, tá tranquilo. Ó, desse lado aqui já tem quanto de água. Desse lado aqui já tem 64 mil quilos. Né? 64 toneladas nesses quatro blocos. Cinco blocos, na verdade, né? E aqui desse outro lado tem 20 toneladas. Aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Já tem 100 toneladas aqui de água. Show de bola. E aqui já era. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a escavar esse mapa aqui, pra descer esse material, né? Então, você vem pra cá. Você... Pra cá. Tá, isso aqui. Aqui tem um geyser de água poluída. Geyser de água poluída, pra quem não sabe, é... Sai a 30 graus, né? Entupido de germe. Tupidaço de germe. Ele não tá mostrando, mas... Ah, depois que analisa só. É... Sai com muito, muito germe. Isso aqui eu vou ter que esperar descer mais essa água. A bomba aqui eu já vou tirar já. Monta essa bomba aí. Perfeito. E agora aqui é só... Esperar, né? Isso aqui eu vou escavar também. Escava essa área aqui. Depois, se eu quiser, eu posso superpressurizar separado esses dois aqui. Tá? Mas assim, quando você chega em água, a temperatura é até ok. Tá? Mas não esqueçam que no Oxygen Not Included a tendência sempre é aumentar. Então, se você tem esse geyser aí de água aqui, a água saiu 95 graus. É o mesmo geyser ainda de água. A água saiu 95 graus. Se você deixar ele vacilando aí, ele esquenta a sua água toda lá embaixo. Ah, então toma cuidado. Avisados aí. Isso aqui eu vou pegar nessa direção. Na verdade, eu vou pegar aqui. Por enquanto eu não vou mexer com esse aqui. Depois eu vou superpressurizar. Esse aqui é que eu não queria deixar ele perdendo. Ele tá perdendo material aqui. Mas tudo bem. Tá? A ideia desse asteroide aqui... É... Você pode tanto plantar aqui, por exemplo... Fruto de seda. Você pode plantar aqui e enviar o fruto de seda para os outros planetas. Tanto como forma de comida, como forma de ingrediente. 700 ciclos, agora que eu vi. 701 vai. Tanto como forma de comida, como como ingrediente para fazer outras comidas melhores. Você pode fazer isso tranquilo. É muita água que tem disponível. Você pode também transportar água. Você pode... Tem várias opções. Mas eu acredito que o fruto de seda seja uma das melhores. É muita água aqui. Só que a água tá acima da temperatura que o fruto de seda aceita. Não pode esquecer disso. O fruto de seda aí só vai até 30. Só vai até 30 graus o fruto de seda. A água que você chega aqui, ela tá acima de 40. Então você vai ter que dar uma resfriada. Mas não é problema, né, mano? Resfriar aqui nesse mapa aqui. Você pode colocar seu resfriador aquático em qualquer lugar aqui. Que ele vai ficar um bom tempo sem conseguir fazer... Sem causar dano por temperatura em algum lugar. Eita, quem tá se focando? Ela tá tendo reação ao estresse, a Jana. Tem que parar de mandar comida pra cá. Ô, louco. 825 mil calorias aqui. Ó, agora subiu pra 1 milhão e 200. Por quê? Porque tava preso, né? O material caiu lá embaixo. Ainda tinha mais calorias ainda. E eu procurando onde é que tava o vidro. Ele tinha caído. Aí, boa. E tá feito. Tá super pressurizado. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí Tchau. Tchau.